Vou te amassar dentro do gol Tá devendo meta, pai, como é que é? Eu tô, mano, pior que eu tô, velho Não tô das melhores não, rapaziada Tô meio quebrado, velho Ué, fazer o que, irmão? Fazer o que? O mundo é o Néstor de Flores, né? É foda, rapaziada, é foda Obrigado a todos Por que a gente dá um SPG carente e a gente dele Você tá quase que eu estou na meta de 10 seguidores Quanto deu? Quanto deu? 900, viu? Quanto deu? Cadê eu, buchinho? Cheguei? Vou te amassar dentro do gol Cadê você? Tão de carro aí? Tão de moto E aí, e aí? Vai ter uma gordurinha? Vai ter uma gordurinha? Vai ter, vai ter, vai ter Vai passar pra ela e ela vai me escamar, velho Meu Deus Eu passo pra ele, eu passo pra ele, pô Eu passo pra ele, relaxe Passar quanto aqui, pô? Que eu não sei? Ué, deu quanto? Deu quanto, a joia? 700 Não, passa 100k, 150k aí no máximo Tá bom Aí, eu nem... Valeu Tu vai, mas tu vai do outro lado, né? Ué, vocês precisam de ajuda lá? Não, não Então, então vou ter que ir lá, né? Valeu, irmãos Ô, obrigado pela joia aí, família Dá uma oportunidade, nós fazemos outra aí, mano E aí, tá com... Passa uma gordurinha aí, Lívia Passa, passa Deixa eu pegar aqui Tá com o lockpick aí ou não? Mano, eu quero que eu não vai E aí, mano? E aí, mano? E aí? Ó, eu vou ter que te revistar, velho Pra ver quanto você tem no bolso aí, mano Cara, você falou uma gordurinha, cara Gordurinha da carne Suado Suado, suado É melhor você me passar aí o dinheiro, velho Então vai ser meado Não, porque senão vai ser meado Tô precisando do dinheiro Tô na milis Eles... Você deu o lockpick aí ou não? Não, cara E aí, mano? Te passaram 150 mil Você vai me dar 70, velho Ué? Mano do céu, velho Mano do céu, velho Mano, você é louco, velho Tá bom, passa o lockpick na moto aí Daqui a pouco eu volto, tá? Eu devo demorar umas meia horinha só, tá? Tá Beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Achei que você me dá um beijo Tá só, então Olha Você negra... Não... Vou te amassar dentro do gol Bebendo cerveja os caras que você me dá um beijo Mas ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou A cara essa não vinha dentro do gol Me instigou esse popô Vou te amassar dentro do gol Bebendo cerveja os caralho Deixou ela com vontade agora É fazer o que, rapaziada? Fazer o que? O João Sush é desses, velho CD Tex vai fazer o que você não fez seu sazão Vocês não viram falando hoje ali, cara? Vai ter João de novo? Vai ter, já, já, logo Só ir na Venice aqui Que eu já ia já aquela hora Só que aí eu morri no açougue lá e tiltei Tilteirão, né? Vai sair fora pra não ficar esperando, ó